Foi aqui nessa estrada, que dá acesso apenas a uma fazenda, que o Ramon parou o carro, matou as duas filhas bem aqui, afacadas, depois ele coloca de novo essas crianças dentro do carro, e aí ele coloca fogo. Depois desta ação criminosa, ele foge para uma região de mata, ele passa aqui, olha, neste pasto, e vai naquele sentido, entra naquela mata, um fazendeiro chega aqui, ele que é proprietário da fazenda, que fica logo à frente, vê o carro pegando fogo. Quando ele chega neste ponto, ele vê o corpo de uma das meninas. Ele chega mais para frente, olha dentro do carro, e vê um outro corpo, que era da criança de 4 anos. Ele imediatamente chama a polícia, a polícia vem até o local, entende que essa história não se tratava apenas de um roubo, mas que estava ligado com uma história que começava antes, por volta de 4 da tarde, na cidade de Goiânia, em que um homem teria pegado as duas filhas na escola, colocado dentro do carro, e mandado áudios, dizendo que iria matar as duas filhas. A polícia começa então as buscas nesta região, para tentar encontrar Ramon. A ação policial, que procurava encontrar o principal suspeito desse crime, Ramon Souza Pereira, o pai das duas crianças, se estendia nesta região de mata. Até mais ou menos duas horas da madrugada, os policiais estavam aqui nesta mata. Durante a manhã de terça-feira, já no início da manhã de terça-feira, as buscas continuavam aqui nesta mata para encontrar Ramon. Os policiais são chamados para uma outra região da cidade, que fica a 4 quilômetros deste ponto onde nós estamos. Um guarda civil metropolitano de folga teria visto um homem com as mesmas características de Ramon Souza Pereira. Então, os policiais saem e vão em direção a essa região. As buscas por esta região começaram logo no início da manhã de terça-feira. Um guarda civil metropolitano, que mora aqui na região, estava passando pela GO 462, quando viu um homem com as mesmas características do Ramon, atravessando a rodovia. Ele ia nesse sentido aqui, olha, nessa estrada vicinal. O guarda civil metropolitano estava descaracterizado, ele estava paisano, não estava até mesmo trabalhando. Ele tentou parar o Ramon, ou pelo menos esse homem, com as mesmas características do Ramon, mas ele fugiu, ele entrou na região de mata. A partir daí, o guarda civil metropolitano entrou em contato e outros agentes vieram para a região. E aí começou uma caçada. A caçada do principal suspeito de ter matado duas crianças, uma de quatro e a outra de oito anos. O principal suspeito, Ramon Souza Pereira. Foram quase 20 horas de buscas. Cerca de 100 homens da guarda civil metropolitana, polícia militar, polícia civil e bombeiros, trabalhando na caçada do principal suspeito de um crime bárbaro que chocou todo o país. Os policiais precisaram entrar em matas de difícil acesso e contaram com a ajuda de cães farejadores e até drones. O cerco foi se fechando até chegar nesse ponto onde o Ramon foi capturado. Aqui é uma lagoa bem grande, um lago na verdade, e o Ramon estava escondido bem aqui, neste ponto. Nós vamos conversar aqui com o pessoal da Romua, especializada da Guarda Civil Metropolitana, que tem os detalhes. Quando vocês conseguiram encontrar o Ramon aqui, ele disse alguma coisa? Qual era a situação que vocês encontraram? A gente começou essa varredura pelas fazendas, chacos que tem aqui perto, porque ele podia estar escondido em algum celeiro, entrar em alguma casa, podendo até fazer alguma vítima de refém, algum morador nessas questões. A parte mata mais fechada e também o campo aberto, porque foi feito um cerco com inteligência, a fim de que nós pudéssemos intocar ele mesmo. Foi utilizada a questão de cães também, apesar de não ter a cena de crime, já estar bastante movimentada e tudo mais, e não ter também um acessório dele que pudesse ajudar com que os cães farejassem este indivíduo. Mas foi feita uma varredura, com todo esse amparato que nós tínhamos, e nós conseguimos, de fato, fazer com que ele ficasse realmente intocado. Tanto que a única alternativa que ele teve foi sair da região que ele estava e tentar atravessar para o outro lado da rodovia, outra parte de mata. Mas nós já tínhamos também essa perspectiva que isso poderia acontecer, e tinha uma equipe nossa, da Guarda Civil, e já esperando do outro lado, e foi ela que conseguiu abordar logo na saída da mata. Ele disse que a ideia dele era acabar conseguindo pegar uma carona clandestina, entrando aí na carroceria de algum caminhão que estivesse passando pela rodovia, para chegar a algum destino, que ele pudesse aí, tanto fez, tanto faz o destino, ele só queria sair daqui e conseguir fugir. Já que o intuito dele, segundo ele, era depois de assassinar suas filhas, ele também tirar sua própria vida. Como não teve coragem, segundo ele, ele disse que sentiu dores na hora que fez essa tentativa, ele tinha a ideia de fugir para qualquer lugar, pegando carona aí na traseira de um caminhão. Depois da prisão, o suspeito foi levado para a Delegacia de Investigações de Homicídios. No momento que chegou, ficou calado, sem demonstrar qualquer tipo de arrependimento. Por que você fez isso? Você não tinha amor nas suas filhas? Por que você fez isso com elas? A sociedade quer saber por que você fez isso. Fala alguma coisa. Por causa de um corte no pescoço, o suspeito foi levado para um hospital e passou por um procedimento médico. Ele não corre o risco de morrer. A parte que ele começou a contar, a falar, foi dali da Delegacia de Homicídios até o CAI Jardim América, a UPA Jardim América, e depois até o Hugo, onde ele passou por cirurgia. Esse período aí, que foi o período em que ele querer falar, querer conversar, querer expor os fatos, e realmente contar trechos desse acontecimento, desse crime bárbaro, que me deixou extremamente chocado mesmo, apesar de conviver nesse submundo, que é o mundo do crime, ver as coisas horríveis que acontecem. Mas a frieza com que ele contou e o não arrependimento, a lucidez dele em falar as coisas ali que ele teria feito, teria acontecido, e as motivações, sei que pode dizer que tem motivação para isso, foram absurdas, coisas que ficam aí na nossa cabeça, uma ocorrência bastante cansativa tanto fisicamente como psicologicamente. pais, somos pais, somos tios, somos seres humanos, imaginar que duas crianças, duas meninas, duas princesas, tiveram o fim que tiveram pela mão do seu tutu, a pessoa que deveria proteger da segurança, cuidar delas, é muito doloroso, muito difícil, para se entender onde chega a maldade humana e o instinto de vingança. Se condenado, Ramon Souza Pereira pode pegar até 30 anos de prisão. A perícia informou que os corpos vão passar por exames de identificação. O resultado está previsto para sair até sexta-feira.